Aqui é Anonymous Gourmet, para quem está chegando agora, olha só, o matambre está no forno e está quente isso aqui, está quente, vamos tirar do forno, foram duas horas e meia de forno, forno baixinho, devagarinho, e agora vamos ver o que aconteceu, primeira boa notícia, olha só, qual é a primeira, sabe como é que a gente fecha aqui, a gente fecha assim, ó, viu, cotovelo serve para isso, primeira boa notícia, ao contrário, eu sei que você, você aí que está sentado mais para o canto, eu estou sabendo que é daqueles que dizem assim, não, isso aí não vai dar certo, vai pegar fogo, vai pegar fogo, aqui ó, o filme plástico não incendiou, tá, essa é a primeira boa notícia, já olhou bem, tá, tá, então agora nós vamos, tem aquele momento, olha essa música de suspense aí, eu vou pegar aqui, opa, ficou amarrado aqui, ancorado, tá, é, o negócio é assim, né, cozinha de verdade, e agora nós vamos tirar aqui, aqui, cordãozinho aqui, precisamos de uma tesoura, isso acontece, né, e olha aqui, e agora nós vamos abrir, vou aproveitar essa tesoura, olha isso aqui, vamos abrindo aqui, e olha só o que está acontecendo aqui, vai abrindo, foi, é, isso aqui, é para valer, né, vai abrindo, ainda bem, que chegou, essa música maravilhosa, que o nosso maestro providenciou aí, querência amada, aqui a gente vai tirando, vou precisar aqui da, porque está muito quente, a gente vai abrindo devagarinho, vai tirando, olha aí, está aí ele, isso aqui que está quente, hein, temos, tiramos o cordão, olha, até aqui, que nem aquele cara que se atirou do décimo andar, passando no terceiro andar, ele disse, até aqui tudo bem, vamos ver, vamos ver se não acontece conosco a mesma coisa, olha aqui, nós vamos tirando essa, e veja como foi importante, eu sei que a dona Maria achou aí, que eu tinha exagerado um pouco, na dose quando eu digo não, nós temos que amarrar bem isso aqui, olha aqui, veja que isso aqui foi muito importante, porque manteve, o matambre enrolado, como se fosse uma peça única, olha só, meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim, bom, agora, deixa eu dar uma geral aqui, tirar o cordão, né, me consegue dois minutos, E agora chega aquele momento, a hora do sacrifício, olha só, olha que belo prato que nós temos aqui, e o acompanhamento de um bom vinho do Rio Grande, hum, que espetáculo, e todos os detalhes, o passo a passo desta receita, você encontra no Facebook do Anônimos Gourmet, e a receita está lá, no nosso magnífico site do SBT, bom, vamos lá, vamos experimentar, para ver se corresponde, primeiro detalhe, será que está macio, olha aqui, será que está macio, meu Deus, que espetáculo, que espetáculo, por onde começamos, por onde começamos, Miles Davis, prenda a mim, é isso aí, o Rio Grande, reconhecido internacionalmente, é isso que nós queremos, o que mais, que eu posso dizer, voltaremos, o que mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri